Música Habituado com a crescer sem ver o luxo Com muita humildade e força de revés Com muito com o barra fazeguita E se vinha a móvel tinha de recolher Saudades dos momentos como as trovas De fazer a festa até o sol nascer Tenho aprendido nesta vida Quem é verdadeiro tem um favor Habituado com a crescer sem ver o luxo Com muita humildade e força de revés Nas ruas do meu barra fazeguita E se vinha a móvel tinha de recolher Saudades dos momentos como as trovas De fazer a festa até o sol nascer Tenho aprendido nesta vida Quem é verdadeiro tem um favor Vários na cidade sempre em alta velocidade Os cotas sentiam medo e nós em missão Prega fundo com vontade Viver com intensidade E as curvas eram feitas com travão de mão As raízes não te largam e não entrasse onde vais E os verdadeiros serão sempre imortais A viver com muito pouco A sonhar com muito mais Quando eu queria roupa nova era ronda nos trintaes Eu hoje em dia já não sei quem é honesto Eu estou na data mas só dizem que eu não presto Só quer seguir em frente para no fim cagar no resto Querem me ver à esquerda quando eu sou um bom desto Estive na merda eu lutei e não senti cansaço E tudo aquilo que acontece não é por acaso Nunca falhei com os meus tropos estou sempre no prazo Se não aparecer na hora certa foi só uma trácea Fala um laço muito absurdo O vosso complô não passa de absurdo E não me demira vos ver bem juntinhos Quando eu sei bem que piranha com o meu grupo E não me demira vos ver bem juntinhos Quando eu sei bem que piranha com o meu grupo Habituado a crescer sem ver o luxo Com muita humildade e força de vencer Nas ruas do meu bairro a fazer guita E se vinha a bof eu tinha de correr Saudades dos momentos como as tropas De fazer a festa até o sol nascer Tenho aprendido nesta vida Quem é verdadeiro tem muito a perder Se esquecer de onde eu venho vou vivendo Com empenho atrás daquilo que eu quero E eu sei muito tolero, lero Felicidade eu não tolero cada vez estou mais experiente Foi a vida lá no queiro ensinou eu muita gente Saudades daquele tempo em que tudo era diferente Os anos passam vão com o vento perdemos imensa gente Mano caio lá no sky lembrar do intensamento Eeeh, rest in peace my nigga C.C. Eeeh, crazy life all day A cena vinha pura mas eu já amoldei Eeeh, a escola foi a rua boy na rua não há lei Sei que a bof eu quero o cake My nigga no way Amizade está tipo rap em cada dois Há um fake Sempre fiz o meu caminho estou na reta Sigo straight V.S.A. e chegadinho eu tenho a fé me no meu feito E eu nunca estou sozinho no ringue tenho lois no canto Habituado a crescer sem ver o luxo Com muita humildade e força de vencer Nas ruas do meu bairro a fazer guitar E se vinha a bof eu tinha de correr Saudades dos momentos como as tropas De fazer a festa até o sol nascer Tenho aprendido nesta vida Quem é verdadeiro tem muito a perder 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 Tem muito a perder